Olá pessoal, eu me chamo Jean-Pierre Chauvin, e nesse curso nós vamos discutir a escola e a cultura. Nessa disciplina, a ideia é que a gente discuta um pouco o ambiente escolar e as formas que a cultura adquire socialmente, e também na instituição escolar. Minha trajetória é em letras, eu sou formado em letras, fiz mestrado e doutorado em teoria literária, e também atuo na ECA, onde sou professor de cultura brasileira. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto